O Iluminismo Olá, eu sou o professor André e na aula de hoje nós vamos estudar, vamos falar sobre o Iluminismo ou, como também é conhecido, o Movimento Iluminista. Pois bem, o Iluminismo, o Movimento Iluminista, foi um movimento de ideias filosóficas e políticas, ou seja, um conjunto de pensadores europeus repensou a sociedade europeia, fez críticas à sociedade europeia a partir do século XVIII. Então, ao longo do século XVIII, uma série de pensadores fizeram críticas sobre a sociedade europeia, criticaram a igreja, a nobreza e pensaram em novas formas de se organizar a sociedade. Esse conjunto de ideias, esse conjunto de críticas é conhecido como, então, o Movimento Iluminista. O nome do movimento já esclarece um pouco a que eles vieram. Iluminar vem de luz, trazer luz. Para os iluministas, o conhecimento, a razão, o conhecimento científico seria uma luz que tiraria a sociedade humana das trevas, da escuridão, da ignorância. Pois bem, o que para eles eram as trevas, então? Os filósofos iluministas consideravam que as instituições europeias que, em pleno século XVIII, ainda possuíam tradições feudais, representavam, então, o atraso. E a falta de conhecimento da população, a falta de educação, de ensino capaz de transmitir conhecimento para toda a população, tudo isso configurava para os filósofos iluministas como sendo o atraso. Então, eles consideravam a sociedade europeia do século XVIII como uma sociedade atrasada. Essa sociedade europeia do século XVIII também é conhecida como sociedade do Antigo Regime. Então, toda vez que você ouve a expressão Antigo Regime, faz referência às tradições, instituições e culturas europeias que ainda possuem uma carga feudal muito grande, ou seja, uma carga das tradições do feudalismo. Os iluministas criticavam o que eles consideravam privilégios por parte do alto clero da Igreja Católica e da nobreza. O alto clero e a nobreza não pagavam impostos. Pelo contrário, eles eram sustentados pelos impostos de todo o resto da população europeia. Então, camponeses, trabalhadores urbanos, soldados, pequenos funcionários públicos, a baixa, média e alta burguesia, todas essas pessoas sustentavam um pequeno grupo de pessoas, que eram a nobreza e o alto clero da Igreja. A burguesia, e quando a gente fala em burguesia, a gente está pensando em um grupo social, uma classe social, que com a crise do sistema feudal, adquiriu riqueza, passou a controlar o comércio, adquiriu muito poder econômico, mas que não possuía um poder político equiparável ao seu poder econômico. O poder político se encontrava na mão, então, do alto clero e da nobreza. A burguesia, portanto, ela ouviu com muita atenção as ideias e as críticas dos filósofos iluministas. E ela também incentivou esses pensadores. De certa maneira, como vocês verão, o mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo herdeiro dessas ideias iluministas. Mas quais eram, então, exatamente essas ideias iluministas? Para além da crítica das tradições feudais, das instituições feudais, os iluministas pregavam a construção de uma nova sociedade baseada na razão. Para eles, a razão humana, ou seja, a capacidade humana de pensar, de abstrair, de construir conhecimento, essa era a grande virtude dos seres humanos e, portanto, as sociedades humanas teriam que ser organizadas em torno da razão. Ou seja, era necessário construir uma sociedade racional. Para eles, então, o que seria essa sociedade racional? Uma sociedade onde todos seriam iguais perante a lei. Portanto, a nobreza e o alto clero não poderiam mais ter privilégios. Teria que haver uma lei só para todo mundo, do camponês até o membro, o bispo, o sacerdote e o papa. Todos eles deveriam responder a uma mesma legislação. Hoje em dia, nós vivemos em sociedades em que existem um conjunto de leis, uma constituição, por exemplo, como é o caso do nosso país, e essa constituição não faz distinção de raça, de credo ou de poder econômico. Obviamente que, na prática, nós vemos desigualdades sociais, mas, pelo menos, do ponto de vista da lei, somos todos iguais. Essa foi uma ideia que quem pensou essa ideia, quem estabeleceu essa ideia, foram justamente os filósofos iluministas. Os filósofos iluministas também diziam que se temos que organizar uma sociedade em torno da razão, é necessário que todos tenham acesso à razão, que todos tenham acesso ao conhecimento. Portanto, a ideia de uma educação pública que atenda toda uma população é uma ideia iluminista. A ideia é essa, que é colocada em prática hoje em muitos países, como é o caso nosso. O Brasil possui redes municipais e estaduais de ensino que atendem praticamente 90% da população. E como é o caso também de São Vicente, que está proporcionando essa videoaula para você. Do ponto de vista da organização estatal, os iluministas, e no caso aqui estamos falando de Montesquieu, que no seu livro O Espírito das Leis, estabeleceu uma divisão de poderes. Eles diziam o seguinte, que você não podia ter um grande acúmulo de poder na mão de uma só pessoa, de uma só instituição, porque isso levaria o quê? Ao surgimento de uma tirania. E essa tirania colocaria em risco a liberdade individual que todos temos direito. Então era necessário que houvesse uma divisão de poderes. E essa divisão de poderes pensada pelo Montesquieu é a seguinte, três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que é exatamente a divisão política que nós temos no nosso país. A nível municipal, quem representa o executivo? A prefeitura, no caso, na figura do senhor prefeito. Quem representa o legislativo? A Câmara de Vereadores. E o judiciário são os juízes dessa comarca. Se a gente pensar a nível federal, quem é o executivo? O presidente. Quem é o legislativo? Os senadores e os deputados federais. E o judiciário está representado pelo STF. Ou seja, os grandes juízes federais. Por último e não menos importante, os filósofos iluministas deram início a uma tradição de pensamento econômico conhecido como liberalismo. No que consistiu o liberalismo? Como os iluministas defendiam a liberdade individual, eles acreditavam então que se as pessoas eram livres, nós éramos livres então para comerciar, para vender e trocar mercadorias com quem nós quisermos. De certa maneira, essa é a regra principal do liberalismo econômico. E eles pregavam também que o Estado não deveria intervir nessas relações comerciais de troca, venda de mercadorias. A isso nós chamamos, portanto, de liberalismo econômico. Hoje em dia, essas ideias liberais continuam sendo dominantes. Mas nós hoje temos um segundo momento dessas ideias liberais. Tanto é que elas são conhecidas hoje como ideias neoliberais. Ou seja, elas vêm do neoliberalismo. Que nada mais é do que uma retomada dessas ideias liberais iluministas do século XVIII e começo XIX. Entre os principais pensadores iluministas, nós tivemos vários, mas entre os mais famosos, John Locke, Voltaire, Diderot, Montesquieu, que já foi citado. Embora nós hoje vivemos num mundo que, de certa maneira, foi construído em torno das ideias iluministas, essas ideias iluministas não são completamente dominantes. Existem críticas a elas. Já no século XIX, surgem as primeiras críticas às ideias iluministas. Essas críticas partem dos românticos, por exemplo, que vão denunciar que o ser humano não é puramente só razão, ele também é emoção. Hoje, a neurociência mostra isso muito bem, que o ser humano não é completamente racional. No nosso caso, o nosso cérebro, razão e emoção fazem parte de uma mesma massa. Mas, obviamente, os iluministas não tinham esse conhecimento naquela época. Outra crítica que os iluministas sofrem, no caso, são suas ideias econômicas. O chamado liberalismo e o nosso neoliberalismo atual, eles são criticados por outras correntes de pensadores econômicos, principalmente os socialistas, que vão dizer o seguinte, o liberalismo econômico, em última circunstância, ele leva o quê? Ao acúmulo de muita riqueza na mão de poucas pessoas, enquanto muitas pessoas não têm acesso a essas riquezas. Pois bem, a aula de hoje foi isso. Tomem cuidado, pratiquem o isolamento social. Até mais. Tomem cuidado, pratiquem o isolamento social.